Eu tô passando. Eu tô ali. Deus ao livre. O cara vai finadinho. Calma, calma. Oi. André, você é matadorzinho da escada. Lobo me matou. Eu bati na cabezinha. Matou os dois. Que? Lobo matou? Lobo matou nós dois. É Lobo. Eu prefiro jogar... Ou é Lobo? Ele jogou um sábio. É Lobo. É Lobo. É Lobo. Só me tiro. Eu olhei quem era. Eu só tirei. Eu vou falar... O André, tem mais um. Tem mais um me matando. É um Lobo. Tem mais um me matando. Era Lobo impostor. O Lobo, eu tive outro carinho aí na casa. Vai subir? Que merda, velho. Que demais. Foi mal os meninos. Não olhei, velho. Não olhei. Só tirei. Caralho. Eu vi o André atirando aqui e entrei atirando. E quem que era?